Oco em branco, o morrego E dos amores que eu ativo Oco em branco, o morrego 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 Portal de Bertim, pontina-fronteira, chamando por fim, cantinha do monte. A aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de lago, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei fato. De Monte Gordo vieram alguns por o seu próprio pé. Unicipei ainda morto, ou como tal eu te via, habitavas o Procópio e as ao Napoleão. Mas ninguém sabia ao certo, como se faz nunca... Chamaram-me um dia, cigano e maltejo, menino não és boa rei, abri uma cova na terra mais fuma. E se houver uma praça de gente matura... E uma encagua, e uma encagua, me lembra-te... A morte saiu à rua num dia a fim... Naquele lugar sem nome para qualquer fim... Uma gota rubra sobre a calça na casa... E um dia a fim... E um frio descende do peito aberto de ar... O vento que dá nas canas do canariá... E a noite de uma reifeira de Portugal... E um pão da vincorna como um clarim no céu... Mãe da sua terra, o homem tenta a aventura... Põe a roupa na maleta, lá vai-lhe a balada... Não pense em voltar... Faz como a formiga, pura, pura... Faz como a formiga, pura, pura... Pura sem parar... Faz como a formiga, pura, pura... Faz como a formiga, pura, pura... Pura sem parar... Pela estrada fora e era já... Aí a noite só quem se aladrar... Mas uma na terra, o vento no mar... Mas uma na terra, o vento no mar... Era de noite e levaram... Era de noite e levaram... Quem nessa cama dormia... Nela dormia... Nela dormia... Sua boca amordançada... Sua boca amordançada... Com panos de seda fria... De seda fria... De seda fria... De seda fria... Há ninguém... Maior que o pensamento... Por essa estrada... Anigo vai... Por essa estrada... Anigo vai... Não perca tempo... ... que o vento... É meu amigo... Também... Tenho mais vinhos, com uma pintada que eu pago já Do Brancotinho, que vem isto e que eu fico por cá Eu tenho uma pinta, da lua que te ponho a andar Viva da pinta, já sei que é rei daquenta a limar Não me obriguei a ir para a rua a gritar Se é já tempo de embalar, é trouxa e zerbar No céu se inventa, sob o astro-muro Batendo as asas pela noite calada Vêm em bandos com pés de velô Chupar o sangue fresco da manada Se alguém se engana com seu artidudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo E não deixam nada Ai, põe-me as mentes e ditara Ah, sou teu amigo também Música 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 Música